Novos bispos no Conselho Superior da Rede Vida. A boa notícia de hoje com o conselheiro do Canal da Família, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Dois bispos passam a integrar o Conselho Superior da Rede Vida a partir de 10 de junho. Dom Waldir de Castro, bispo de Campo Limpo e Dom Antônio Vilar, bispo de Rio Preto. Eles foram eleitos hoje para o Imblac. O Dom Tomé Ferreira da Silva e a irmã Maria Celeste deixam o Conselho. Hoje, na capital, o Dom Odilo Scherrer foi reeleito para a presidência e Dom Paulo Mendes Peixoto, vice-presidente. O Conselho Fiscal será formado por José Pedro Domingues Neto, Gerardo Gomes e Sebastião Miziara. O Conselho Superior nomeou também a diretoria executiva para o mandato de dois anos. Dom Fernando Figueiredo será o presidente, sendo diretores Dalsides Biscalquim, Francisco Tirola e Lucas Monteiro. A posse da executiva está marcada para o dia 10 de junho. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto